Somos sementes do amor Que tudo estava escrito Que o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amassem Você é Goiânia, papá? Você tem que se amassem Você tem que se amassem Você tem que se amassem